Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu, pastor Olavo Amaral, é com muita alegria e satisfação que eu venho aqui para poder te trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Uma mensagem curta, mas objetiva da parte de Deus, que vai até mesmo direcionar o teu coração no que você precisa. Então preste bem atenção, o que eu tenho para te falar dentro da Bíblia, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, que o YouTube vai entender que o conteúdo está sendo bom, vai mandar para outras pessoas e deixe o seu comentário aqui também nessa mensagem. Neemias capítulo 2 e o versículo 18, Então lhe declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que lhe tinha dito ao meu favor. Então disseram, levantemos-nos e edifiquemos e esforcemos as nossas mãos para o bem. Neemias, ele foi uma pessoa, ele foi um moço que foi retirado da casa dos seus pais, ele foi retirado da casa da sua mãe e ele foi posto a servir no palácio ao rei, para poder servir a rainha e também as princesas do palácio. Só que para poder se tornar um euduco, ele tinha que passar por um processo. Às vezes você está passando por algum processo na sua vida, que esse processo é doloroso, que esse processo é terrível, mas em todo o processo Deus está pronto para poder nos dar a vitória. Neemias, ele tem a sua bolsa escrotal toda destruída, porque ele não poderia ter nenhuma relação sexual com nenhuma mulher do palácio, porque ele entrava nos aposentos da rainha e simplesmente entrava nos aposentos das princesas. E ali, por precaução, o rei fazia esse ritual, ele fazia esse processo acontecer na vida dos eunucos. Quem diria que Neemias ia passar por isso? Você muitas vezes passa por certas coisas que você fala, meu Deus, por que eu estou passando por tais coisas? Mas eu quero dizer que nem tudo vai ter explicação, mas quando você desce na oração, Deus te dá graça, Deus te dá força, Deus, Ele segura nas tuas mãos para poder te dar a vitória naquilo que você mais precisa, no vento que você mais estiver enfrentando na sua vida. A palavra Neemias quer dizer aquele que conforta, aquele que dá o conforto e confortado por. Mas eu quero ficar nessa tradução, aquele que conforta, aquele que conforta é o próprio Espírito Santo. E Ele está te abraçando aqui agora, você se deparou com essa mensagem, de manhã, tarde ou à noite, você tem que crer que a mão de Deus, ela vai te confortar. E em 52 dias, você terá uma resposta muito grande, porque a mão de Deus está garantindo esse negócio sobre a sua vida. Neemias, Ele ora, em uma das tuas orações, o Senhor coloca um desejo no teu coração, um copeiro, um administrador do palácio, para poder ir à cidade de Jerusalém e levantar os muros. Ele recebe uma má notícia do seu irmão de sangue, Anani, e assim simplesmente fala que os muros estão derribados. A cidade está na pobreza, na miséria, os seus pais, ei, simplesmente quando nós recebemos uma má notícia, nós ficamos tristes demais. Às vezes alguém se deparou com uma má notícia, ou então alguém aqui está sabendo de uma conversa ruim que chegou a teus ouvidos, mas eu quero lhe dizer que o Senhor, nesse momento, Ele vai te dar graça para você poder suportar esse momento que você está enfrentando, e você vai ver a mão de Deus trabalhando de uma forma especial. Neemias, quando ele entra dentro do palácio, para poder servir o rei e a rainha, eles vêem que o seu sembrante está cisudo, está triste, e ali o rei pergunta, e ele fala, recebeu uma mensagem, que a cidade de Deus, a cidade que meu pai simplesmente falou que era a cidade luz, a cidade maravilhosa, está derribado os seus muros. E demorou três anos para o Império Otomano levantar os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém, ele tinha dois quilômetros e meio até mesmo de muro, oito metros e meio de largura e doze de comprimento. Era um muro muito alto, era um trabalho muito grande, era algo que ali simplesmente era só a graça e a benevolência e até mesmo a bondade de Deus e a sabedoria de Deus para poder ajudar. E ali Deus levanta um copeiro, o rei sente no teu coração de dar carta, madeira, até mesmo prato e ouro e homens para poder acompanhar Neemias. E Neemias vai para esta obra, mil e quinhentos quilômetros de onde ele estava do palácio para poder chegar aonde os muros estavam derribados. Quando ele chega e ajunta o povo, eu estou resumindo aqui porque a mensagem é curta, mas você vai entender. Quando ele junta o povo, ali simplesmente alguém faz uma pergunta. Não vou falar de Tobias, Sambalat de sempre, que já sabe da história, mas sempre quando você for fazer alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai duvidar que a mão de Deus está estendida sobre a tua vida. Você não pode olhar nem para a direita, você não pode olhar nem para a esquerda, mas você tem que continuar crendo naquilo que Deus já falou contigo no teu coração e já está te esforçando dentro do teu coração. Ali naquele momento alguém pergunta, quem vai garantir esse negócio? Quem vai garantir essa obra? Quem vai garantir que isso vai dar certo? E naquele momento ele fala, como a mão de Deus me foi favorável, a mão de Deus vai me garantir esse negócio. E ele começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, erguendo os muros, chamando o povo e reunindo o povo, sempre vai vir alguém para querer atrapalhar. Ei, mantenha o teu foco naquilo que Deus já falou contigo. Mantenha o teu coração naquilo que Deus já colocou, independente da muralha, independente da perseguição, independente das pessoas que vão falar e duvidar daquilo que você está fazendo. O importante é Deus realizar a obra na tua vida. E eu estou aqui para poder te dizer que maior é Deus. No prazo de 52 dias, ele lhe dará graça, força, vitória, ele te dará renovo, você terá resposta do céu e chegará uma bênção especial sobre a sua vida. Como Nemias levantou um muro de três anos, em 52 dias que Deus lhe deu sabedoria, graça, força, entendimento e entusiasmo, eu estou profetizando isso para a tua vida, mesmo que as coisas não são favoráveis ao teu favor, mesmo que as coisas não são, os ventos não são favoráveis ao teu favor e são contrários ao teu favor. Faça igual Nemias, desça na oração e peça misericórdia de Deus, que ele vai agir de misericórdia e você vai ver a mão dele trabalhar. Eu já estou profetizando e vou terminar essa mensagem. Nemias, ele sai do teu reduto, ele sai do lugar onde ele está e ele obedece ali o que Deus pede para ele. E ele começa a trabalhar, ele começa a se esforçar e ali Deus vai te dando entendimento, Deus vai te dando força, Deus vai te dando graça. Eu estou aqui para poder te dizer, Deus vai continuar te dando força, Deus vai continuar te dando graça, Deus vai continuar te dando entendimento naquilo que você precisa fazer e no prazo de 52 dias, os seus adversários vão ter que ver a glória de Deus sendo manifestada. Creia que do mesmo jeito que a mão de Deus foi com Nemias, a mão de Deus vai ser sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os teus negócios. Pai, eu te peço a ti agora, essa pessoa que se deparou com esse vídeo, que o Senhor estenda as tuas mãos em 52 dias, essa pessoa receba uma benção especial, uma vitória, um livramento, uma multiplicação, uma porta aberta, a cura. Senhor, que essa pessoa almeja dentro do teu coração, que em 52 dias eu profetizo que da mesma forma que o Senhor esforçou Nemias, o Senhor vai estar esforçando essa pessoa para poder ser abençoado. É que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, creia nessa palavra, coloque aqui embaixo nos comentários que em 52 dias o Senhor lhe fará surpresa. Coloque aqui embaixo nos comentários, eu creio que em 52 dias o Senhor vai me surpreender. Vai colocando aqui nos comentários e você vai ver o que Deus vai fazer. Deixa o teu nome aqui para oração. Gostou dessa mensagem? Compartilhe na sua rede social, no Instagram, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Vai nos outros vídeos aqui do meu canal, compartilhe e deixe um comentário que o YouTube vai ver que o conteúdo é bom e vai mandar para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua parentela. Até mais a próxima mensagem e que você possa ser abençoado pela mão de Deus. Fiquem com Deus que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Em 52 dias, Deus te dará um grande livramento, Deus te dará uma grande resposta sobre a tua vida e a mão de Deus será sobre você. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.